Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e hoje nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre a plataforma que tá aqui no título desse vídeo e eu já quero aproveitar pra estar vigiando também o link do site oficial aí da plataforma que eu estou utilizando e é com essa plataforma que eu tô conseguindo retirar uma grana todos os dias, inclusive estar conseguindo aí pagar as parcelas da minha faculdade Agora bora para o que mais interessa aí que é sobre essa plataforma do título Bom gente, essa plataforma ela não é uma plataforma boa, tá? porque ela é uma plataforma que já tá viciada, é uma plataforma que tem algoritmo que não é limpo e tem muitas pessoas, a casa lá ela tá lotada de pessoas apostando, ou seja, a plataforma obviamente não vai estar pagando jogadores ela só vai pegar o dinheiro, então assim, a gente não é uma plataforma confiável aí pra vocês estarem jogando Fora de vocês, tem que tomar muito cuidado porque tem muitas pessoas clonando sites, plataformas só pra pegar o dinheiro das pessoas então tem que tomar cuidado onde você vai estar entrando e essa plataforma que eu tô deixando aqui pra vocês é uma plataforma muito boa porque ela não é viciada e ela tem o algoritmo limpinho e tem muitas poucas, né? e tem poucas pessoas que estão utilizando essa plataforma, né? apostando ali então ela é uma plataforma nova e é muito confiável, muito segura por isso que eu tô aqui, né? Indicando pra vocês eu tô aqui no intervalo aqui do meu trabalho inclusive, gente, as parcelas da minha faculdade ela não tava atrasada porque eu moro de aluguel, então eu tenho que pagar as contas, né? fora da faculdade, eu precisava e ó, só pra vocês terem noção, eu quase parei na faculdade porque eu não tinha dinheiro pra pagar aí foi então onde eu encontrei essa plataforma aí, né? e eu consegui retirar com uma grana muito boa já faz um mês que eu estou utilizando só pra vocês terem noção, eu já consegui praticamente ir com as 2 milhares, tá? então eu já consegui quitar as parcelas que estavam atrasadas graças a Deus então tá dando tudo muito certo e claro, né? a plataforma não vai te deixar rico, não vai te deixar milenário é apenas uma plataforma aí que vai te ajudar, né? com as contas do dia a dia pra você sair no fim de semana, fazer um churrasco entre amigos pra você que tá precisando de uma grana que tá desempregada mas enfim, gente meu vídeo foi bem rapidinho, ele foi bem curto mesmo mas só pra te alertar aí que essa plataforma que tá no título não funciona ela só vai pegar o seu dinheiro, tá? e outra coisa, gente a plataforma que eu tô deixando pra vocês aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado que é a plataforma que eu estou utilizando pra você retirar suas ganhas é super simples, tá? é via Pix então você só vai colocar seu Pix lá e já cai direto ali o dinheiro que você fizer e não tem nenhuma burocracia, ninguém te pediu Pix é bem rapidinho mesmo, tá? bem tranquilo então você pode ficar muito tranquilo sobre isso bom, então assim, gente lembrando novamente, então a plataforma que eu estou utilizando tá aqui na descrição do vídeo deixa o primeiro comentário fixado aí pra você estar acessando ó, mas corre porque eu não sei até quando esse vídeo realmente vai ficar no ar aí pra você, tá bom? então quero te dar um grande abraço e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí